É fazer o mestrado de educação pela Universidade del Salvador, que é como se fosse uma universidade católica. Na verdade, pelo que eu entendi, em Buenos Aires existem duas instituições católicas de ensino superior. O mestrado funcionava da seguinte forma, eram encontros semestrais. Eram 15 dias em Buenos Aires, onde você tinha aulas de segunda a sábado, 15 dias em janeiro, 15 dias em junho, junho para julho. E a gente tinha quatro encontros de aula e depois teriam outros encontros quando fosse o período da monografia, que lá eles chamam de tese. E durante o período entre um encontro e outro, nós ficávamos fazendo diversas atividades que eram passadas pelos professores. Leituras, resumos, resenhas e entre outros. Artigos. Se tinha muitos brasileiros, muitos. Na verdade, esses cursos que nós fazíamos, eram justamente, eles fizeram e montaram essas turmas apenas para brasileiros. Nessas turmas que eu fui, só tinha brasileiros. No início, tinham poucos. Só uma turma. Mas teve uma época, no último semestre, que tinham muitos brasileiros lá. Eu achava barato, se comparado com o Brasil. Porque a mensalidade, ela ficava em torno de 350 reais. Mas se você pagasse em dia, tinha um desconto e caía para 250, 280 reais, algo assim mais ou menos. Agora, é importante registrar que o nosso contato era com institutos brasileiros, que tinham convênio com essas instituições. Então, a documentação da gente, a princípio, ficava com esses institutos. Depois é que iriam para a faculdade, para a universidade. E nós pagávamos para esses institutos. Quem nos dava os boletos eram esses institutos. E o gasto com hospedagem, nesses 15 dias, depende. Porque alguns colegas que tinham condições financeiras com maior equilíbrio, eles ficavam em hotéis mais chiques, mais luxuosos. Outros, em hotéis mais simples. E eu, particularmente, ficava em hotéis mais simples. E o gasto era em torno de 800 reais por esses 15 dias. Fora a alimentação. Gasto mesmo, eu calculava em média 1.100 reais entre tudo. Entre alimentação e hospedagem. Eu não concluí porque o curso é muito bom. Os cursos são muito bons, na verdade. Mas a questão da convalidação. Eu não conheço ninguém que convalidou. Existe um certo... O que a gente percebeu, muitos colegas que desistiram, a gente percebeu que existe um certo preconceito das instituições brasileiras com esses mestrados argentinos, paraguaios e uruguaios. Como se eles não fossem bons o suficiente para ser reconhecidos no Brasil. Então, a gente percebeu que a convalidação provavelmente não aconteceria. Só para você ter uma noção, eu fui em 2012 e eu não conheço ninguém que tenha terminado e convalidado. Sei de pessoas que terminaram, mas não convalidaram até agora. Aí eu fiquei imaginando, poxa, eu vou fazer um mestrado que eu não vou poder usar no Brasil. que eu não vou poder ter aumento no meu salário, já que eu sou concursado, porque o Estado daqui não reconhece. Então, eu imaginei que não valeria financeiramente a pena você investir mais ou menos uns 15 mil reais para você terminar uma tese entre tradução, entre pagar o orientador, entre levar documentos e trazer documentos, ir lá e voltar para apresentar, para depois você não ter como usá-lo aqui no Brasil. E eu fiquei meio receoso nesse sentido. Alguns Estados brasileiros, como o Amapá, por exemplo, não exigem a convalidação. Então, tinha muito estudante lá, muito professor do Amapá que estava fazendo, porque para eles não havia necessidade de convalidação. Se eu não me engano, a Olinda, os funcionários públicos de Olinda também tinham muitos, porque para eles também não havia necessidade de convalidação. Mas, na maioria dos casos, na maioria dos estados que exigem a convalidação, eles tiveram pouca utilidade. Eu mesmo fui fazer uma seleção para uma faculdade pública particular, aliás, aqui há uns dois anos atrás, e coloquei que estava fazendo mestrado na Argentina. E a primeira pergunta que eles fizeram é, já foi convalidado? Tem convalidação? Eu falei que não, eles nem quiseram saber que eu estava fazendo mestrado, nem pediram para eu colocar. Ou seja, até as instituições particulares tratam com certo desdém esses mestrados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Eu acho que a graduação, o processo de validação é mais tranquilo. É difícil, mas é mais fácil acontecer. Eu conheço até muitas pessoas que estão fazendo medicina lá, inclusive alguns ex-alunos meus que estão fazendo medicina lá, e conheço um que terminou recentemente e já está trabalhando no Brasil. Conseguiu convalidar através de uma prova via o Conselho Nacional de Medicina, se eu não me engano. A única coisa que eu lamento no mestrado é a questão da... E não é culpa deles, é culpa aqui do Brasil, porque no Brasil existe muitas... O SNPQ, o MEC, não sei quem, mas existe um controle, sabe? Para que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento, porque é como se eles quisessem dizer não vamos abrir muitas vagas do mestrado, que é para as pessoas não terem muita gente com o mestrado, e isso vai desvalorizar a gente. Quanto menos pessoas tiverem mestrado, melhor para a gente. Isso é uma visão que eu vejo das instituições do Brasil, das pessoas que têm mestrado no Brasil. Lá é o contrário. Segundo a professora Analia uma vez estava explicando para a gente, lá o governo incentiva as pessoas a fazerem o mestrado, incentiva que as instituições abram vagas de mestrado. No Brasil, não. Às vezes, há o custo do mestrado, como aqui em Santo Antônio, perto da gente, eles botaram 20 vagas apenas, sendo que 10 eram para quem era formado em História e outros 10 eram para quem era formado em Letras. E mais ou menos 5 de cada uma deles eram para quem era funcionário da instituição. Ou seja, a população, a quantidade de pessoas que querem fazer mestrado, é uma disputa miserável, é pior que o vestibular. E lá não, lá você tem acesso a isso de uma forma mais fácil e com qualidade. Então, assim, eu lamento muito que as instituições que cuidam das leis educacionais no Brasil dificultam a convalidação, porque eles menosprezam o mestrado de lá. Mas, como eu te falei, foram quatro encontros muito bons. Eu me lembro, por exemplo, do professor de pós-modernidade, que, nossa senhora, as aulas foram muito boas. O professor de filosofia, também muito boa. Professora de currículo, uma mulher de conhecimento extraordinário, tinha sido secretária estadual de Mar del Plata, da província de Del Plata, que lá não se chama Estado. Então, assim, pessoas altamente qualificadas, com doutorado, um mestrado muito rico, aí você vem para o Brasil e eles dizem, não, a gente não quer saber isso não, só vale se você tiver feito no Brasil. Então, isso para mim é um ponto lamentável, porque as aulas eram muito boas mesmo, muito ricas mesmo. Então, assim, o curso em si é bom. Eu só lamento que aqui a gente não é valorizado. Um ponto negativo é a distância. Porque, por exemplo, para você mandar os trabalhos, tem um trabalho mesmo que eu fiz, que até hoje eu não tenho a nota. Então, assim, esse é um ponto ruim, é um ponto negativo. Porque como você está aqui, você não tem como estar lá cobrando, procurando, correndo atrás, correndo atrás de professor. Se você morar lá, você tem como resolver isso mais fácil. Então, já são três ou quatro anos, e até hoje eu não tenho essa nota dessa disciplina. Então, para mim, o ponto negativo é a questão da distância e a comunicação. Mas o mestrado em si é muito bom. Sobre a cidade de Buenos Aires, assim, eu fiquei encantado. Tenho vontade de voltar lá outras vezes, porque, assim, foi o lugar mais bonito que eu já estive, gostei muito. E vale a pena, para estudar ou não, visitá-la.